Eu quero comprar um apartamento anti-sogra Ter um apartamento anti-sogra é melhor do que ter uma mulher que limpe todas as suas roupas e deixam elas asseadas, elas bem passadas, né? Então, é isso que é uma piada interna, se você não entendeu, não entende Mas pode continuar assistindo o vídeo que você vai entender o resto Antes de mais nada eu queria falar que o mancheteiro do G1 ele morre de inveja e tem a maior vontade de trabalhar no meia hora no Jornal Carioca que faz as melhores manchetes, iguais essa Sim, por que o Luciano Huck não foi de táxi, essa piada é pronta E igual essa também Enfim, mas hoje o G1 logo cedo estava falando sobre a criatividade de um dono de uma imobiliária na Baixada Santista que fez alguns anúncios interessantes e alguns apartamentos que ele oferece ele já dá uma fuga Ele já te oferece uma fuga da sogra, desse ser que a gente tem que conviver desde que você namore uma pessoa nova Mas não justifica namorar uma muito velha pra não ter sogra, gente Por favor, não vai pensar que eu tô dizendo isso Mas aí eu separei dois anúncios criativos que ele fez Pontuei eles porque não tinha pontuação nenhuma Vamos comentar depois e vamos ver se a gente entende esses anúncios Eu achei bastante interessante Apesar de ser bizarro e sem pontuação E eu odeio coisas sem pontuação Não, eu não sou perfeccionista Eu sou um pseudo-perfeccionista Vamos lá, Itararé Você que pagou todos os teus pecados E agora quer curtir com a família os melhores momentos Não apronte mais Sua mulher já cansou e a última chance E não adianta chegar em casa e falar Estou cansado e com dor de cabeça, entendeu? Então cumpre logo este sossego Cumpre logo este sossego seu E não enche o saco Entendeu? É bastante persuasivo, né? Mas, enfim, faltava muito assunto pro G1 pôr de manchete hoje O segundo anúncio é um pouco melhor Este apartamento é... Este apartamento é ótimo pelo seguinte Você quebra o pau Caso você quebre o pau com a sua esposa ou sogra Você desce rapidinho E vai dormir nas duas garagens que tem direito Que o apartamento tem direito O mais importante nisso É que você vai ficar longe da sua sogra Que maldade, gente Eu faria o contrário Mandaria a sogra pra garagem Ufa! Tipo, eu não acho isso criativo, cara Ele só fez diferente Mas ele disse pro G1 Que aumentou em 40% as vendas Já parou pra pensar que A criatividade está em tudo quanto é lugar E que não tem muita diferença em se livrar da sogra Com criatividade Mandando ela pra garagem E... E... Quando não tem nada pra você falar Nada pra você fazer Você entra no G1 Pega uma manchete do G1 E fala sobre aquilo 70% das manchetes do G1 é isso Não tem nada pra falar Eles colocam manchete Salve Jorge Não é notícia A novela Não é notícia Vamos separar o que é notícia E o que não é E pra que O meu G1 interno Não florescesse Hoje também Eu não quis falar Da... 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 Da minha roupa Da minha camisa Mal passada de ontem Hoje eu peguei Uma que estava no cabide E é isso Vamos começar a pegar coisas Que estão no cabide Da vida da gente Não mal passada Não uma criatividade chula Mas a criatividade existe E ela tem que estar Em tudo quanto é lugar Mas principalmente A risada tem que estar Em tudo quanto é lugar Porque é a única coisa Que... É... Faz com que a gente Não chore Diante de tanta falta De criatividade De tanta... Pô, eu acho que eu poderia Trabalhar no G1 Fala sério E... Tchau, tchau.